Meus amigos, continuando o nosso pique, nós não vamos parar porque a energia aqui nesse nosso evento hoje no Trindade é muito especial. E olha só, quem nós estamos recebendo, eu vou convidá-los até aqui, por favor, querida Patrícia e Mauro Naves. Sejam muito bem-vindos, vem aqui pertinho. Bom, queremos, lógico, se nós estamos tendo a oportunidade de ter Mauro e Patrícia Naves conosco, queremos saber tudo, novidades globais, trabalho. Patrícia, você não para também. É, agora estou aí em fase de preparação de um monólogo, que é um grande desafio para mim. Vou estrear em setembro deste ano. A peça se chama Por Trás, é uma peça maravilhosa, bem a vivência de uma mulher entre 48, 45 e 50 anos, por trás da internet. É o que acontece com ela atrás da internet. E junto com isso também estou aí me preparando para fazer um longa, em que vou ser mãe de Murilo Rosa. Aliás, Mauro, ela tem sido mãe de personagens muito especiais, de artistas especiais. Dá uma olhada a cara do Mauro. Mauro, como é que é administrar isso? Ah, é o seguinte, primeiro me arrumaram o Tiago Lacerda para filho. Thierry Figueira. Thierry Figueira, ah, começou com o Thierry Figueira, novela do SBT. Aí vai fazer a novela das oito, o filho é o Tiago Lacerda. O homem tem dois metros de altura, olho azul bonito pra caramba. Eu fui lá e falei o seguinte, se deitar no colo da mãe, morre. Não tem conversa. Esse filho é desnaturado, não tem colinho, pelo amor de Deus e tal. Agora vai ver o cara convidar para o filme. Ah, é mãe de gado, Murilo. Pô, não dá pra ser mãe do, sei lá, grande hotel, ou alguém mais feinho, sei lá, cadir. Não, não, pela manhã, só arruma os galãs. Só arruma a galã. Mas por quê? Para e pensa, com uma mãe linda dessa, Mauro, só tem que ter filhos lindos. Então, realmente, a escolha do elenco é bárbara. E a gente brinca com o Mauro, né? Ele é um querido também. Mas eu tenho uma explicação. Eu falo, se eu sou a mãe, o pai é ele. É genética, tá vendo? Por isso tem que ser. Tem que ser gente linda demais. É, na outra novela eu dei sorte que, assim, o filho já era grande, o Zé Maia que traçou todo mundo lá, já tinha tido esse filho com ela há muito tempo. Não teve flashback, né? Então, que eu tava morrendo de medo. Falei, Zé Maia, calma. Com a minha você já namorou no passado. Espero que nesse filme não aconteça nada. Que monitorou por trás ali, ó, fazendo marcação cerrada. Ficava mandando recado pra Manoel Carlos. Aí, no final da novela, eu falei, maneco. Mas tinha que ter tido pelo menos um encontro até pra lavar a roupa suja. Flashback. É, ele falou, não, fica pra próxima novela. Eu falei, Maurão não permite. Não, não, sabe o que acontece? Esse negócio de técnico, não técnico, eu mexo com futebol, eu sei o que é técnico de futebol, eu sei o que é um treino técnico. Agora não me venha com papo de beijo técnico, não. Essa eu não engulo. Esse é o nosso querido Mauro. Vamos aplaudir. Bom demais tê-lo aqui. Aliás, você tem feito um trabalho maravilhoso também. Fala se esse casal não é pura simpatia. É assim, uma alegria constante, um amor constante. E como hoje nós estamos celebrando o amor, nada melhor do que representar esse relacionamento duradouro, essa forma de respeito, de carinho na relação, nada melhor do que representar por esse casal que está comemorando um ano ou dois? Quinze. E temos, tem uma comprovação. Aqui no meu pé, não sei se dá pra pegar, eu tenho 15 estrelas tatuadas pra cada ano de casado, eu faço uma estrela. Então, todo ano, no dia 3 de fevereiro, eu faço uma tatuagem, uma estrela. E aí depende, tem um grande detalhe. Dependendo do... Dependendo do... De como foi o ano, a estrela pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser azul. Ai, ai, ai. Tá vendo? É, a intenção inicial não era essa. Eu falei, amor, quando eu tiver velhinho, pra eu saber o caminho das pedras, vai subir nas estrelinhas. Ela tá tudo lá embaixo ainda. Mas esse Mauro é... Ele é assim, exatamente, essa pessoa gostosa de conviver. Ah, por isso que o relacionamento de vocês é tão especial. Queridos, eu quero agradecer a presença. Agradecer a nossa querida Amelinha. Beijo, minha amiga. Amelinha, da Glamour, e que recém inaugurou a sua Argentum, aqui em Alphaville. Aliás, você esteve conosco no último programa, no Especial Milão, onde você falava a respeito da Glamour. Exatamente. Fiquei super feliz quando fiquei sabendo que ela estava aqui no Iguatemi, porque amo a Amélia, de paixão, amo o estilo dela. Eu acho que você, pelo menos quando você entrava na Glamour, você tinha pra todos os estilos, né? Desde a moça, a jovem senhora. Minha filha de 14 anos se encantou com as coisas da Glamour. E agora, é pra completar junto aqui. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um beijo grande pra minha amiga Amelinha também, que está me vestindo glamour hoje, como sempre, bárbaro. E hoje eu quero chamar a atenção, dar uma olhada nos detalhes, toda a minha composição, as minhas semi-joias fazem parte da coleção atualitar, também aqui do Shopping Iguatemi, Alphaville. Eu quero muitos aplausos pra esse casal amado, querido. Obrigada, Mauro. Obrigado. Eu só espero já há 10 anos que eu tento convencer a Patrícia a mudar aqui pra Alphaville. Eu sei que é uma família, eu tenho tantos amigos aqui, sei como vocês convivem tão bem por aqui, apesar de todo esse crescimento, né? Maior até do que a gente esperava. Mas a família Alphaville continua unida. E eu espero convencê-la de que não tem problema de trânsito, nem nada, e vir morar por aqui, porque é meu sonho, eu quero morar por aqui. Um dia ainda vou convencê-la. Um abraço a todos. Serão muito bem-vindos, querida. Bom te ver. Venha mesmo, venham pra cá, que nossa, vão fazer parte dessa comunidade, serão tratados assim, com todo carinho e respeito. Com o prazer. Mó sucesso ainda pra vocês, meus amores. Beijo. Tchau, valeu. Tchau, tchau.